Edinaldo Bobado E por você, quando eu te vejo, eu te desejo Já sei, já sei, é meu nome paixão Já sei, de dizer, porque eu sei Por você, quando eu te vejo, eu te desejo Não vai desativar a luz Edinaldo Bobado, já disponível de graça Agora para PC, Android, GCS, Games